Olá meu povo, começando mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Eu estou aqui em Tamandaré, saindo aqui da praia de Pontal do Lira. Eu vou passar ali pela praia de Tamandaré e Praia das Campas. Vocês vão vendo aí como tá o clima nessa segunda-feira aqui na região. Tamandaré, pra quem não conhece, fica aí no litoral sul de Pernambuco. É o município aí que contém aí a Praia dos Carneiros. Então a Praia dos Carneiros fica aqui em Tamandaré. E muita gente não sabe. Eu vou fazer umas praias que ficam aqui mais ao sul da Praia dos Carneiros. E... É aqui a praia do Pontal do Lira, né? Estou acabando de passar. Depois ali na frente da Tamandaré. E depois a Praia das Campas. Dia muito bonito. A maré tá baixando agora. Aproveitei pra filmar aqui na hora do almoço. A maré só vai tá baixa mesmo, mas lá pras três e meia da tarde. Então daí já vai ser muito tarde pra filmar. Vocês vão vendo aqui. Dia maravilhoso de sol nessa segunda-feira. Gosto de filmar na segunda porque é tudo bem tranquilo. Bem sossegado. E no mar de Tamandaré a gente não vê muitas embarcações. Alguns barcos de pesca. Tem algumas lanchas lá na frente. A maior estrutura de praia fica lá atrás na Praia do Forte e ali na frente na Praia do Tamandaré. Mas ao longo das praias aqui, ao longo dessa beira de praia maravilhosa de Tamandaré, vocês têm os quiosques também. Tem bares. Pra você consumir alguma coisa. Fazer um videozinho aí. É daquele jeito tradicional aqui do canal. Passando pelas praias. Pra vocês verem. Não sei como vai ficar o barulho do vento aí. O vento não tá muito forte não, mas mesmo assim ainda causa um certo ruído. Aqui tem alguns estabelecimentos, mas a segunda ali tá fechada. Mas aqui na frente tá até um certo movimento. Então vamos passar aqui na Praia do Tamandaré, onde nós estamos. Essa é a praia que recebe o nome do município. Então vocês vão ver a movimentação. Aqui inclusive eu vou passar até caminhando. Vou passar mais devagarzinho pra vocês verem. Vou descer da bike aqui na frente. E vocês vão ver a movimentação aqui em detalhes nessa segunda-feira. Deixando claro que no domingo aqui a movimentação é bem maior. Vocês calculam aí logo pela segunda-feira, né? Que tem bastante pessoas aqui nesse trecho da praia. O marzão não tá com aquele azul bacana não, apesar de tantos dias com sol. Não entendo por que o mar aqui em Tamandaré, nesse trecho não tá tão azul. Bem estranho. Não sei se por conta dos ventos, da direção dos ventos. Mas tem bastante gente, bem diferente aí de algumas segundas-feiras que a gente passa aqui. Que não tem praticamente ninguém. Mas hoje... Qual é o teu canadinho aqui? É o Jonathan Jó. Aí meu povo. Tá desse jeito aí. É só aproveitando aí a segunda de sol. Bastante quente hoje. Então não tem como resistir a um banho de mar, né? Aqui nessas barracas. Nesses quiosques tem chuveirão também, que é bacana. Tirar o sal aí quando sair do mar. Estacionamento privado ali na frente. Aqui vocês tem... Petiscos, tem almoço, tem bebidas. Já fiz aí... Vídeo mostrando o cardápio. É bem em conta o preço da alimentação aqui nesse trecho da praia de Tamandaré. É bem bacana. Aí lancha o pessoal que faz passeio. Pra quem quiser conhecer as piscinas naturais. Fica bem pertinho aqui. Então é isso aí. Vai vendo a movimentação. Purra na bike aqui. Porque tem muita gente, né? Muita criança também. Aí pode ser que a molecada passe correndo na frente da bike aí. Então só vou pedalar lá na frente. O pessoal aluga essas boias. Gostão inflável. Pra quem quer se divertir na água. Se você gostar do vídeo, não esquece do like. Se inscrever no canal. Compartilhar. Eu agradeço demais aí a força que vocês dão pra nós. E é isso, meu povo. A única coisa que eu tô achando estranho aqui é somente a cor da água, né? Porque aqui é um azul incrível. Tá meio esverdeado. Pode ser por conta dos ventos. O reto marítimo já acaba mudando a cor da água. Vamos ver lá na frente, na Praia das Campas, como é que tá. Então são muitos quiosques aqui, ó. Muitos lugares pra comer, pra tomar alguma coisa. Estrutura bacana. Pra quem gosta de muvuca aí nos domingos não é bacana não. Mas durante a semana assim, é mais tranquilo, né? Considerando também que a gente tá na hora do almoço. O povo procura mais aí pra se alimentar quando bater aquela fome. E mais paixão inflável pra alugar. Então eu não esperava encontrar tantas pessoas aqui na Praia da Mandarana nessa segunda-feira, né? Mês de outubro, não é mês de férias. Então vamos seguindo aí. Eu acho que a gente trabalha aí nos prédios públicos, onde estavam ocupados, né? Por conta das eleições, com as urnas. Acho que os prédios não foram desocupados ainda na segunda. O pessoal aí vieram aproveitar a praia. Aqui pra frente agora eu vou pedalar, porque senão o vídeo ia ficar muito grande se eu for andando. Então vamos lá. Testando um vídeo aqui, primeira vez pro canal, numa resolução alta. Gostas a Deus aí, conseguiu uma GoPro. Filhando em 5.3K pra testar no canal. Ver como é que fica essa qualidade nessa resolução. Fica um vídeo pesado, mas... Mas qualidade pra vocês. Aqui tem um hotel muito bacana. Deixa eu ver o nome dele aqui da frente, toda vez eu esqueço. É o Hotel Coral Beach Resort. Ele é muito bacana. Então vamos sair aqui da praia de Tamandaré. Próxima praia é a Praia das Campas. Outra praia incrível aqui de Tamandaré. A gente passa um pequeno riachinho aqui. Bastante pedaço de coral aqui na areia. Praia das Campas é uma das mais belas aqui de Tamandaré. Não sei como é que tá a cor da água agora, né? Vamos dar uma olhada lá. Então são todas as praias urbanas. Vocês vão vendo aí. O acesso é fácil. A todas elas. Porque tem ruas, né? Que tá na beira da praia. E parece que aqui pra frente a Praia das Campas tá com... Uma cor mais bonita na água. Vamos ver, né? De longe assim a gente acaba se enganando. Vamos ver como chega lá. E assim pedalando você vai vendo como são as praias. Se você chegar aqui em Tamandaré e quiser andar de praia fora. Ou pra escolher qual o melhor pedacinho que te agrada. Sempre esse pedaço aqui é mais tranquilo. Tem mais casas de veraneio aí, ó. Casas de alto padrão. Então é sempre mais tranquilo ficar por aqui. Do que ali atrás. Pra quem procura mais sossego. Eu prefiro mais as praias não urbanas, né? As praias desertas. Sou um cara que eu costumo dizer às vezes... Meus amigos não sou muito sociável. Eu sou mais... De ficar na minha ali. Só com os amigos. Ou com minha esposa. Não sou muito de... Tá no meio da muvuca, não. É de mim mesmo. Sei também que tem gente que gosta de estar também tranquilo ali. Com seu guarda-sol. Só no seu cantinho. Sei que aqui é o Maui. Pessoal gosta de se hospedar por aí também. Tamandaré tem umas pousadas legais. Hotel. E claro, também tem a Praia dos Carneiros mais na frente. E essa é a Praia das Campas. Que também não tá com a sua cor original. Ainda tá meio estranha água por aqui. Eu não sei o porquê, né? Como eu já falei, talvez os ventos. E geralmente a Praia das Campas tem o azul incrível. Mas tá bem diferente. Tá afundando o chão aqui pra pedalar. Ali na frente fica a Igreja de São Pedro. Tem a Igreja de São Pedro antiga aqui na Praia das Campas. E tem a Moderna lá no centro da Mandaré. Aí vem do Marzão aí, meu povo. Tá bonito, mas não tá com aquela cor que... É de costume nessa época do ano. Como eu falei, não tá chovendo. Tem uns dias de sol incríveis aí. Mas a água aqui nas Campas ainda não tá daquela cor. Que é de costume. Tá bem bonito. Aqui pra frente, tá ficando... Oi, tudo bom, amigo? Abraço. Valeu. Ali inscrito do canal. Aqui tá a Igreja de São Pedro. O pessoal tá reformando a calçada ali. Na verdade, tá vendo uma reforma aí. Dos dois lados aí na pavimentação e lá atrás também. Aqui fica a Marina. Depois aí tem um empreendimento novo. Esse prédio que vocês vão vendo aí. Vários empreendimentos aqui. Nas prédios de Mandaré. Principalmente os carneiros. Ó, esse trecho aqui o azul já tá mais bonito, pessoal. O azul daqui já tá bem bacana. Diferente da igreja pra lá. Aqui tem casas de alto, padrão. Tudo isso aqui é praia das campas. Como eu já expliquei algumas vezes. Tem dois trechos lá ali na frente. O pessoal chama o primeiro trecho de peru a preta e o segundo de praia do buraco. Mas originalmente não existem essas praias. Apenas nomes que o pessoal vai colocando com o tempo. Porque termina a praia das campas aqui já é praia dos carneiros. A praia das campas é bem extensa. Assim também como a praia dos carneiros. São as três prés mais extensas. Então, Mandaré. Carneiros, campas e boca da barra. Então, meu povo, o azul aqui tá bonito, hein? Então, vai vendo aí, ó. Então, pra quem gosta de azul, daqui pra frente tá legal demais. Tem que ter aquelas fotos incríveis. Só vir aqui nesse trecho da praia das campas ali, pegando carneiros também. Bastante coqueiro nessa parte. Logo ali na frente fica o hotel, resort. Acho que é Bahia Branca ou Bahia. Tem que ver se tem um assento no Willian. A estrutura aqui, ó. Comidas e bebidas. A gente tem uma rua aqui, daí. Sempre nessas ruas que saem aqui na praia tem... No final da rua, na beira da praia, tem um quiosque. Isso aqui é o bacana. Então, você tem estrutura à vontade aqui. E vamos seguindo. Estamos aqui com 13 minutos de vídeo. Como é que eu não tenho botado o dedo na frente, por momento nenhum. Então, vamos ver aqui... Mais um quiosque. Esse é o quiosque que pede amêndoa. Um lugar aí pra você comer e tomar alguma coisa. Até aqui o mar é um pouco calmo. Daqui pra frente... Não tem muita barreira de recife, né? Nessa entrada aqui da frente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a maré alta. Mas a maré baixa é tranquila. E aqui, pessoal... Aí na frente onde está o guarda-sola azul... É o Bahia Branca. Ou Bahia Branca. Eu vou ter que ver o nome de novo pra ver se tem assento no i. Tem esse aqui. Eu acho que é da mesma rede lá do Porto de Galinhas. Que tem na Rua das Sombrinhas. Então, você que vai se hospedar aqui, vai vendo. Aqui tem um acesso bem bonito. Bem ao lado aí. Acesso público. E aqui em frente... É desse jeito, o Marzão. A maré tá baixando ainda. A faixa de areia ainda fica maior do que isso. E vamos seguindo. Quem fica aí no Bahia Branca... Fica bem pertinho dos carneiros. Ali na frente. Já é prato dos carneiros. Tamo bem pertinho já. O pessoal costuma chamar esse trecho aqui de perua preta. Mas como eu já falei, aqui é praia das campas ainda. Olha só. As casas de alto padrão. Esse aqui é só um flat pra alugar. Sempre tem estrutura. Vocês vão vendo aí. Sempre tem um quiosque. Nas saídas aí das ruas. Pra você... Se alimentar ou tomar alguma coisa. Ah, aqui tá bom demais pra pedalar. Olha o espaço aqui. Olha a faixa de areia. E a água tá muito bonita nesse trecho. Muito bonita mesmo. Aqui é um trecho que tem mais ondas. Porém que a maré é baixa assim. É mais tranquila. A maré é alta, como eu já falei. Tem que tomar um certo cuidado. Tá ali do quiosque pé de amêndoa pra lá. Ou seja, do Bahia Branca pra lá. O maio é bem tranquilo, quase sem ondas. Exceto na maré alta, né? Nós temos uma semana aí de maré morta. Ela não sobe muito não. Olha só. Vou mostrar aqui onde ela tá chegando, ó. Ela só tá vindo até aqui, ó. Nesse nível. Ou seja, na metade da praia. O restante ali, a areia fica descoberta. Mas, por enquanto, né? A lua vai ser cheia. Então, quando a lua tá cheia, a maré chega lá em cima. Naquela restinha lá. Então, vamos seguindo, pessoal. Vou até ali na frente, hein? Pra vocês verem aqui. A Praia das Campas. Logo mais, a Praia dos Carneiros. Amanhã, se Deus quiser, eu voltarei pra fazer um vídeo da Praia dos Carneiros. Hoje eu vou fazer só aqui da Mandaré. E amanhã eu volto pra fazer o Praia dos Carneiros. Tá vendo aí? Continua as casas de alto padrão. Muito bacana. Ali na frente tem um quiosque muito bacana também. É curto do sol, se eu não tô enganado. Bem legal. A estrutura dele é bem legal. Então, a gente ficou também no acesso público. Você pode passar pelo meio aí. Pira foto na estrutura. Vai vendo, ó. Sensacional. Então, ali na frente já é Praia dos Carneiros. Chegando aqui no final da Praia das Campas. Ali na frente tem algumas pousadas bacanas, com umas coloridas. Já fiz vídeos falando das pousadas. Em breve faremos outros também, falando aí das pousadas. De valores. Aqui da Mandaré tem pousada bem em conta. E aqui o mar já é mais agitado um pouco, né? A maré vai baixando e vai se acalmar mais. Mas tem que ter em cimento aí. Nem toda a Praia da Mandaré é calminha. Ali na frente tem uma chamada Praia do Buraco, que é Carneiros. Então tem as ondas mais altas. Aqui nos Carneiros também ali na frente tem parque aquático. Tem construção. Então daqui a um tempo vocês terão parque aquático aqui também. E é isso, meu povo. Eu não vou me prolongar muito pra frente, não. Vocês vão vendo aí. Vídeo feito dia 3 de outubro. Nesse, na segunda-feira. Solzão incrível. Trazendo pra vocês informações aqui. Vita Mandaré, em Pernambuco. Só chegar até aqui. E encerrar o vídeo. Agradeço a todos. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, meu povo.